Você pode conversar agora nesse momento com o prefeito municipal de Cajazeiras, doutor Zé Aldemir. Zé Aldemir, mais uma ação registrada e sendo marcada na cidade de Cajazeiras, onde recebe hoje 13 veículos novos e quem ganha com isso é a cidade mais uma vez. É verdade, quero cumprimentar você, cumprimentar os telespectadores, os ouvintes, dizer da nossa satisfação, da nossa alegria em poder mostrar a Cajazeiras aquilo que a gente, com ela, com o nosso povo e nossa gente, nos comprometemos à frente da gestão municipal por uma decisão soberana do povo de Cajazeiras. Eu estou exatamente fazendo aquilo que me comprometi, trabalhando. O nosso lema, a palavra de ordem é trabalho. Trabalho com construção de unidades habitacionais para a população que não tem moradia. Trabalho com a implantação do centro diagnóstico por imagem, uma instituição pública que dá acesso a todos os segmentos da sociedade a se submeterem a exames de alta complexidade, para não ter que sair mais de Cajazeiras, para ir para João Pessoa, para Sousa, para Campina Grande ou para outros centros, de forma absolutamente gratuita. Trabalho em ver, naturalmente, realizado aquilo que o povo de Cajazeiras sonhava ver, resgatada a urbanização da cidade, o alinhamento, a organização, com a implantação do recapeamento de asfalto das ruas destruídas pelo tempo, durante o tempo e pela irresponsabilidade de gestões anteriores que se comprometiam numa atitude de enganação, de inverdade, de mentira à população, dizendo que ia assaltar Cajazeiras e que nunca fizeram. Aqui são recursos todos oriundos do governo federal, fruto do nosso trabalho, tendo a frente no comando, sem dúvida nenhuma, o deputado federal Agnaldo Ribeiro tem sido um baluarte em todas essas ações trazidas para Cajazeiras, aproximadamente 60 milhões de reais investidos em Cajazeiras na área de saúde. todas essas ações de saúde foi a conquista da ex-secretária de saúde, a doutora Paula, que está sendo seguida agora pelo atual secretário Cristóvão, à frente da pasta. Mas foi um trabalho de um ano e seis meses, feita pela então secretária de saúde, a doutora Paula, que trouxe para cá, que nós estamos entregando naturalmente esses carros, que foi uma contribuição imensurável do deputado federal Agnaldo Ribeiro, com oito carros, e do senador Zé Maranhão, com cinco carros. Nós estamos vendo aí muitas ações, as ruas sendo pavimentadas por Pararepipto, emenda do senador Raimundo Lira e muitas ações. Então, a nossa gestão, ela não está preocupada com a dor de cotovelo de ninguém. A nossa gestão está preocupada em trabalhar. E é isso que nós estamos fazendo, porque o nosso lema verdadeiramente é trabalho para trazer benefício para a população. O prefeito irá entrar com a ação, com a Energisa, para dar agilidade ao centro de imagem, que já está pronto, e ao CDI, para que também possa já estar servindo a população? A Energisa já cumpriu com o seu papel. Agora nós estamos resolvendo internamente, na estrutura do prédio, onde estão instalados os equipamentos, a energia, um quadro de energia, até o dia 2 de agosto. Até o dia 2 de agosto, seguramente, os aparelhos estão todos já implantados, prontos, não para funcionar, atendendo a população, mas para receber os técnicos da GE, que antes de entregar a população, virão para fazer o teste funcional de todos os equipamentos, para que a gente possa ter garantia da funcionabilidade plena de cada equipamento. A cidade está passando pelo novo momento, esfalto, saúde. É, novo momento, nova fisionomia, nova cara. Esse é o nosso compromisso, foi para isso que eu me eligi prefeito de Caiazeiras. Eu me eligi prefeito de Caiazeiras, por delegação do povo de Caiazeiras, e sob o comando de Deus, para fazer feio, para não trabalhar, para desviar dinheiro público, para superfaturar obras, para tentar comprometer as licitações que aconteciam no município. Não, eu realmente vim e fui eleito pelo povo de Caiazeiras para trabalhar pelo bem-estar da sociedade e promover uma política de qualidade de vida para o povo.